Música Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Vamos dar comida para as crianças Cansada, eles ainda mamam, é claro que ainda mamam Mas eles já estão começando a comer papazinho Sem água, sem nada Olha o forqueiro lá Eles estão bem mais espertos já Olha lá, o Godinho Olha lá perto do pirata O que foi? O que acabou? Então, deixa eu ver só Aqui está o pote de comida deles Eu vou ali no quarto encher o copo de ração e já vem Agora eu estou colocando em dois copinhos Porque é muito filhote para pouco pote Mas o pirata pantera Olha, eles já percebem que é comida Olha lá Olha lá lá comigo o que você quer? A Luna já tá esperando a sonda, já sabe, se tocava aqui no lateral. Vamos, papá. Calma, calma. A unha tá lá dentro. O outro tá aqui. Vamos, papá. Vem, papá. Agora eu levo do pirata e da pantera. Os filhotes já estão começando com a minha ração, que eu falei. Então fica 4 filhotes pra cada potinho. Põe mais ou menos metade em cada. Só que acaba sobrando ração. Mesmo assim. Aí a pantera termina de comer. Né, filho? Ó, o pirata vai comer a ração dela agora. Mas eu vou deixar. Sabe por quê? Porque ela come a dele. Então... Só que depois ele tem que deixar ela comer a ração do pote dele, né? Senão não adianta. Ah, assim não. Ah, assim não. Um malaga aí. Vou ver seus irmãos. Ué. 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 Os pintinhos. Vocês viram no vídeo passado. Tá solto aí, ó. Ainda. A hora que eu for almoçar aqui eu vou colocar eles pra dentro de novo. Tão passeando. Tão ciscando. Tão cacau That. Ponteira, vai comer. Vai. Ai, 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 hein, pirata. Esse daí é do pote dela. Se proteger isso ela vai comer o outro. Ponteira. Olha a luna brava, tá brava ou porque é luna, porquê, né? Cara, não tá dejeitinho comigo, né? Nossa senhora! Pô, ela campou só pra ela, só pra ela. Ela não entende o que tem que dividir com os irmãos. Ela não tem tendência, ela não tem tendência. Ela não tem tendência. Ai, vocês olhem verde, gente. Vocês olhem verde. Vocês olhem verde. Vocês olhem verde. Não cai lá mesmo. Não cai lá mesmo, dai. Não cai, não cai. Não cai, deixa eu ver aqui. Não cai lá mesmo. Olha o bolo. Caralho, bolo, bolo. Caralho, bolo, bolo... Aluna, aluna, aluna. Olha! Vai correr assim. Come aí, Thor. Aí, pelo menos, já acabaram. Vamos tirar esse potinho daí, dos gatos destruam. Feia, você acabou de comer. Já acabou de comer. Agora não é mais. Aua. Vamos tirar. Senão ele vai estragar o potinho. Agora essa semana Eles já estão na idade de tomar a vacina Eu vou ligar pro veterinário E vou combinar o dia Só pra ele vir aqui Pra eles tomarem a primeira dose De verdade Olha, tão que tão ainda Agora não sei se eu pego mais Porque antes Eu tava colocando e tava sobrando E a Pantera tava comendo tudo e eu não queria Eu acho que eu vou fazer isso Vou buscar mais um pouquinho de racina Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E aí E aí E aí E aí Opa! Opa! Catozzi! Não vai para fora! Como vai para fora? Vai lá para fora! Vai lá para fora! Vamos lá. Opa! 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 Pantera, você tem o seu papá, Pantera, não é para você comer isso daí. Pantera, Pantera, isso daí não é seu, é do seu suiote, tem que estar no cabelo. Pantera, pantera. Pantera, 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 Pantera. E tá só. Alright, botar! Aqui ninguém aí, tem que tentar comprar. Ai, meu tripéreo, olha quanto cocô no chão, ainda não entendi aqui hoje, vou limpar a coisa da academia, que é depois do almoço, ai já viu, oi amor, oi, coisa linda, coisa linda, vem cá, vem, ai, ai, vou fazer, bandeira, agora dá rei, vai, Pinque, vai pra cá, Pinque, eu sou muito esperta, eu sou muito esperta, muito esperta, ai, Jesus meu, ai, não se eu posso, não se eu posso com essas coisas, estão acabando com a comida, só vou terminar, só vou terminar não, só vou esperar eles terminar de comer, e vão embora, olha lá, ai que corvinha gorda, ai que corvinha mais gorda, olha, tudo de boca feio agora, estão comendo até da pantera, ai, ai, que arroto, eu cortei o arroto, acho que acabou, não, me dá a lula, ai, solta o cadastro do rosto, solta, e acabou com o lixo também, agora pronto, agora pronto, não tem pouco, mas agora울 um poucoacio do caba, eunu, CertainCity, agora ainda estão comendo sempre comendo, tem nós que der roupa, e temos uma duentilidade feio, bem natural, e aí, com você mantém, você queria tentou, como você vai fazer aszelas por aqui, e eles ainda vão lá comer a comida dela. É isso aí gente, vou ficando por aqui porque o vídeo vai ficar muito longo, queria trazer, mostrando eles como eles estão grandinhos, só pra frente vou trazer eles brincando, precisa pegar um horário profício, mas como eu estava querendo mostrar eles comendo, como eles ficam agitadinhos na hora de comer, eu ponho, vem todo momento, comer na hora certinho, então tinha que ser agora nesse horário e agora eles vão geralmente dormir, bebem água e vão dormir. Agora vão dormir e eu vou mexer meu bucho agora. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!